Olá a todos e bem-vindos ao Design Inclusivo, acessibilidade digital em foco. Eu sou a Juliana, Head do Estúdio de UX na Compass Wall. E eu sou a Irian, Product Designer responsável pelo serviço de acessibilidade na Compass Wall. E hoje nós vamos discutir um tema que é essencial e muitas vezes negligenciado no mundo do design, que é acessibilidade digital. Isso mesmo, Irian. A acessibilidade digital é a prática de criar produtos e serviços digitais que possam ser usados por todos, independentemente de suas habilidades ou deficiências. E com essa crescente dependência da tecnologia nas nossas vidas diárias, nunca foi tão importante garantir que todos possam acessar a informação de maneira igualitária. Exato, Ju. Muitas pessoas ainda não percebem o quão grande é a população que se beneficia de um design acessível. Estamos falando de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva, e sem contar aquelas pessoas que podem ter algum tipo de limitações temporárias, como a lesão no braço, ou que estão em ambientes ali com condições desfavoráveis, como um local barulhento. Irian, e o que significa acessibilidade digital no contexto do design? Então, Ju, trazendo acessibilidade digital para o contexto do design, significa, então, dizer que a gente precisa criar interfaces e conteúdos que sejam utilizáveis por pessoas com diferentes tipos de deficiências, né? Isso inclui desde a navegação intuitiva, passando ali por contraste de cores adequados, até mesmo a compatibilidade de tecnologias assistivas, como leitores de telas ou dispositivos ali de entrada alternativa. Certo. E quais são alguns dos princípios fundamentais que o designer deve seguir para garantir que seus produtos sejam acessíveis? Então, existem algumas diretrizes básicas, como as estabelecidas ali pela WCAG. Elas incluem princípios como perceptível, informação e componente de interface devem ser operados de maneira que possam ser percebidos por todos. Temos também o operável, quando a navegação e os componentes da interface devem ser operáveis por todos. Temos também o compreensivo, que é quando a informação e a operação da interface devem ser compreensíveis ali também por todos. E o robusto, que é quando o conteúdo deve ser robusto o suficiente para ser interpretado por uma ampla variedade de tecnologias assistivas. Muito bom. E como que essas diretrizes se traduzem em práticas de design no nosso dia a dia? Então, um exemplo simples é o uso do texto alternativo para imagens, que permite que usuários, principalmente de leitores de tela, possam compreender o conteúdo visual. Outro também é garantir que há contraste suficiente entre o texto e o fundo para facilitar a leitura. E também é muito importante criarmos layouts que sejam navegáveis apenas via teclado, o que é crucial para muitas pessoas com deficiências motoras e que também utilizam ali leitores de tela. E quais ferramentas podem ajudar os designers a garantir a acessibilidade? Então, Ju, é muito importante nós falarmos que a ferramenta sozinha não é capaz de garantir a acessibilidade das interfaces. Ela funciona ali como um apoio, um auxílio ao profissional, mas existem muitas delas que já podem facilitar muito o nosso dia a dia quando o assunto é acessibilidade. A gente tem ali o Access, a gente tem o Wave, o Access Monitor Plus, o próprio Google Lighthouse, que é utilizado ali pela maioria dos sites e extensões. A maioria delas são extensões de navegador mesmo, que analisam as páginas na web e fornecem relatórios sobre problemas de acessibilidade. E também temos ferramentas de contraste, como é o caso do Color Contract Check, que ajuda a garantir que o contraste de cores seja adequado. E para testar a navegação via teclado, a gente tem os próprios navegadores com recursos integrados que a gente pode estar utilizando também. Ótimo. E agora, eu gostaria que você compartilhasse com a gente que conselhos você daria para os designers que estão começando a incorporar acessibilidade nos seus projetos. Então, Ju, primeiro eu diria que é muito importante começar a pensar acessibilidade desde o início do projeto. Não apenas como um ajuste posterior, né? Como a maioria costuma fazer normalmente. Mas é importante que a gente se eduque constantemente sobre o assunto. Participe de workshops, né? Que são bem legais para a gente entender um pouquinho mais sobre acessibilidade. E também seguir profissionais dessa área de acessibilidade nas redes sociais, que ajuda muito a gente se atualizar sobre o tema, né? Estar em constante educação ali sobre o tema acessibilidade em si. E é claro, mas importante de todos, que é testar, testar e testar. Usar ferramentas que mencionamos e, se possível, realizar testes com usuários reais com deficiências. Excelente conselho, Ilha. Muito obrigada. E acessibilidade não é apenas uma boa prática de designer, né? Mas também é uma questão de inclusão e respeito a todos os usuários. Com certeza, Ju. E é gratificante saber que o nosso trabalho pode realmente fazer diferença na vida das pessoas. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Obrigada por se juntarem a nós no Design Inclusivo, acessibilidade digital em foco. Até a próxima!